Música Olá, muito bem-vindos ao nosso canal Memoria e Agenda, eu sou o Ramon E eu sou a Débora Este é o nosso canal de dicas de lugares que gostamos de criar memórias enquanto viajamos Música Nesse vídeo visitamos a Praia da Ribeira do Cavalo, situada em Cisumbra, no Parque Natural da Serra da Rápida Música Este cenário, como várias outras praias de Portugal, são compostos por rochas e falésias E uma dessas rochas se assemelha à cabeça de um cavalo, dando o nome de Praia Ribeira do Cavalo Música Para chegar até a praia, há opções de taxi boat Os tickets médios giram em torno de 13 euros adultos e crianças até 11 anos pagam 6 euros Música Se for de carro, é recomendado chegar até as 10 da manhã para conseguir estacionar a próxima entrada da trilha Música Jogadinhas e soltas E o percurso dura em média 30 minutos Ah, e não se esqueça, o melhor calçado para essa aventura é o tênis Música A Praia Ribeira do Cavalo é um paraíso selvagem exuberante Por isso, não existe bares e restaurantes Levem consigo tudo o que for necessário para passar o dia na praia E por favor, não se esqueça de trazer de volta todo o seu lixo Não existe coleta na praia Música Música Esperamos que tenham gostado, então por favor, deixe seu like e seu comentário Que assim ajuda-nos a continuar com mais dicas e imagens aqui no Memoria Jogos Música Música Música